O que você falou das meninas que trabalham com sex workers e depois estão na cocaína? Isso é uma observação. O ser humano tem muita dificuldade em entender uma coisa que gera outra. A gera B. Então, por exemplo, ovo gera problemas do coração. Não existe evidência para isso. O que existe são pessoas que morreram de parada cardíaca e elas tinham em comum, por exemplo, que elas comiam ovos uma ou duas vezes por semana. Tá, mas uma pessoa que come ovo uma ou duas vezes por semana não significa que o ovo gerou problema do coração. Isto é uma correlação e não causação. Então, a menina que trabalha como sex worker, ela não está na cocaína, usando cocaína por causa do sex worker. Isso é uma correlação. São coisas que estão acontecendo, como, por exemplo, o que gerou o movimento? Quem gerou isso aqui? Foi o copo ou isso gerou o copo? Nenhum dos dois. É uma correlação. Certo. Aconteceu. Então, uma menina que é sex worker e ela depois fica viciada, isso é só algo que está ali acontecendo. Não é uma coisa gera outra. O simples fato de uma menina, de uma mulher, começar a trabalhar como sex worker, coloca ela à margem da sociedade, porque a sociedade não aceita isso. Como que ela consegue olhar para si, como ela consegue olhar para os pais, como que ela consegue lidar com homens que vão usá-la simplesmente como um buraco de esperma e não vão dar a mínima para ela depois, por exemplo, a troca de alguns trocados. E depois ela volta para casa sem nenhum tipo de relação. Com pessoas competindo, não pelo que elas são, mas pelo que elas têm de beleza momentânea. Você quer dizer que por essa mulher estar, digamos assim, machucada, ela pode usar qualquer outro tipo de substância que já dê prazer? Exato. Essa mulher machucada, uma mulher machucada virou prostituta, outra atendeu OnlyFans, outra, sei lá, virou uma maníaca depressiva, outra começou a entrar numa empresa e virou workaholic, ela trabalha 12 horas por dia e não consegue nem comer direito, outra começa a ter depressão. Ou seja, a maneira como a pessoa expressa seus conflitos emocionais varia infinitamente. A partir do momento que eu digo que A gera B, eu estou ignorando completamente a moeba biopsicossocial humana. Mas como que a neurociência, então, fala sobre esses impactos? O que ela explica? Quais impactos? Esses impactos, porque o que eu disse foram impactos da promiscuidade. Desculpa, repete? Os impactos da promiscuidade, ou o impacto da banalização da sua intimidade, porque o seu corpo, a sua intimidade, principalmente o seu órgão genital, seja homem ou mulher, deveria ser algo íntimo e por isso valorizado. Sim. A partir do momento que você transa com todo mundo, ou você dá pra todo mundo, etc. Qual que é o impacto disso? É isso que você já falou. Eu não tenho mais respeito por mim. Não é o fato em si de você transar com todo mundo. É o fato de você não se valorizar. É que as coisas andam tão juntas que a gente confunde A com B. Mas não é o fato de você transar com mais de uma pessoa. É o fato de você já usar o sexo como uma tentativa de ter um prazer porque você já não está bem. E você pode observar que quanto mais ansioso você está, dependendo do grau de ansiedade, é claro. Porque se é uma ansiedade crônica ou muito aguda, você não consegue nem respirar direito. Mas, por exemplo, aquela ansiedade associada ao estresse do trabalho contínuo. Você percebe que você precisa de uma vazão constante. Seja na bebida, seja na comida ou seja no sexo. Dependendo da pessoa, a comida é mais fácil, ou a bebida é mais fácil, ou o sexo é mais fácil. Então, ela vai utilizar a bebida, a comida, o sexo, ou religião, inclusive. Ou qualquer outra coisa. Ela vai usar isso como vazão para aquele estresse pontual. Qual é o problema? Uma vez que eu estou dando vazão a um estresse pontual, a tendência é que eu ignore os problemas acontecendo e eles vão se acumulando a tal ponto que eu sou destruído por eles. Mas não foi o sexo casual. Porque o sexo casual já era uma tentativa frustrada de lidar com algo que já me incomodava. Isto que gera o problema e não o sexo casual em si. Então, o sexo casual não gera o problema. Ele já é a maneira de você tentar frustradamente lidar com o problema. Entendi. Entendeu? É como o álcool. Eu não posso chegar para dizer assim, não beba porque beber vai fazer mal à saúde. Não. Se fosse assim, o drinkzinho que eu bebi hoje na hora do almoço já teria ferrado com a minha vida. Agora, se eu não estou bem, se eu não estou bem com a minha família, com o dinheiro, sei lá, problemas. Há uma tendência, digamos que o cerveja é fácil para mim, ou o uísque é fácil para mim. A tendência é usar isso como uma maneira de eu não sentir a dor que eu carrego. E é aí que vai gerar o processo de dependência com N fatores também. Outros, isso aqui é só de uma maneira simplificada. Isso vai gerar uma dependência pelo álcool, por exemplo. A questão do sexo é a mesma coisa. A pessoa que ela já cai na promiscuidade, já é uma tentativa de ela evitar outro tipo de dor. Porque ela precisa daquilo muito rapidamente. E aí E aí E aí E aí